Sabino, né? Eu não quero falar muito sobre isso aí não, mas o Sabino é assim, ó, é um zagueiro que o Esporte Recife não quis. Troquei uma ideia com um amigo meu, que faz a cobertura do Esporte, tem até um canal muito legal no YouTube, e eu falei com ele e ele falou, meu, maluco aí foi engordando, engordando, problema em coletiva, é um jogador até que razoável, tecnicamente mais ou menos bom, mas pro São Paulo não é jogador não. Não é jogador. São Paulo vai perder aí nas convocações o Arboleda pra seleção dele, o Ferraresi, não vai perder o Alan Franco, mas teria Alan Franco, Diego Costa, Belém, trazer o Sabino depois da renovação do Belém, eu acho que é uma bufetada na cara da sociedade, sabe? Não tem cabimento nenhum. É o Sabino que nós estamos falando, já tem 27 anos, nunca teve um bom destaque, Nossa, o Sabino jogou pra caramba. É jogador inacreditavelmente comum, e aí o São Paulo, numa reestruturação depois de pagar uns 14 milhões do Alan Franco,